Já nas comissões, as atividades de hoje começam na parte da tarde. Vamos conferir a agenda de hoje e dos próximos dias. Para as duas horas, está marcada a instalação da comissão temporária externa destinada a acompanhar em loco a situação do município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os senadores vão eleger o presidente, que vai designar o relator que vai apresentar o plano de trabalho. Às cinco e meia, a Comissão de Desenvolvimento Regional pode votar projeto que assegura medidas de prevenção a enchentes e, em seguida, debater planejamento urbano na gestão e prevenção de desastres. Amanhã, o trabalho começa às nove horas com reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores podem votar seis itens. Um deles prevê a inclusão em cadastros de inadimplentes do nome de quem se recusa a pagar pensão alimentícia. E às três da tarde de amanhã, a Comissão de Assuntos Sociais tem 16 itens à pauta, inclusive a concessão de seguro-desemprego para vítimas de desastres ambientais, como o rompimento de barragens em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente se reúne às oito e meia para votar três projetos e também discutir com especialistas a situação dos atingidos por barragens. Às dez horas de quarta, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar a reforma tributária. E às dez e meia, a Comissão de Assuntos Sociais discute o projeto que permite saque do FGTS para comprar um segundo imóvel. Na quinta-feira, a primeira comissão será a de Agricultura e Reforma Agrária, às oito horas. Os senadores vão debater com especialistas a estiagem que assola o Rio Grande do Sul. Às dez e meia, começa outra audiência pública, desta vez na Comissão de Assuntos Sociais. O tema será o que muda o índice de correção de dívidas trabalhistas. Para as quatro horas de quinta, a Comissão de Constituição e Justiça marcou um debate sobre a inclusão das polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. E às cinco horas, acontece a instalação da Comissão para a reforma dos códigos tributário e administrativo.